Você quem? Você quem? Você quem? Você quem? Você quem? Vou te dar um pouco Oh, man Certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu cara, vou te bater, se bater. Vou te bater. Não, não. Vai me dar. Ai. Não, não. Não, não. Vou te dar. Ai. 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 Vem, vem, Dordê. Tchau, tchau.